Fala pessoal, show de bola, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, já vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Pra quem tá assistindo aí gravado, beleza? Tamo junto, eu vou deixar o link aqui do meu contato pessoal, tá? Caso vocês queiram conversar comigo e até mesmo entrar no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo exclusivo do WhatsApp, né? Pra você participar aí das nossas aulas ao vivo, né? Com todos os alunos que estão aqui com a gente também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Hoje eu trouxe um tema muito legal, né? Pra quem não entende a dinâmica das aulas, as nossas aulas são assim. A gente trabalha toda semana um dia diferente e um horário também diferente. Pra dar oportunidade de todas as pessoas do grupo poderem assistir ao vivo, né? Interagir, perguntar e participar ao vivo das aulas pelo Zoom, né? E quem não tem disponibilidade pra assistir ao vivo, né? Pode depois ver a gravação, pode ficar bem tranquilo, né? Por exemplo, vai ter gente agora que tá me assistindo no YouTube. Eu vou colocar a gravação aqui pra vocês assistirem. E o conteúdo é o mesmo, só muda a interatividade. Show de bola? Então, beleza. Então, começando aqui o nosso tema de hoje, vamos falar sobre imersão. Então, imersão. E aqui existe um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de imersão. Porque, assim, a gente tem um mito, né? Que é o seguinte. O cara fala assim, pra poder aprender inglês, eu preciso fazer isso aqui, ó. Viajar pra fora, né? Ou o tal do intercâmbio, né? Intercâmbio. Que a galera chama aí. Intercâmbio. Aqui é junto, né? A letra acabou ficando um pouquinho separado. Mas, basicamente, né? A galera fala assim, ah, quero viajar pra fora. Fazer intercâmbio pra poder aprender inglês, né? E aí entra o problema. Porque a gente tem dois públicos. A galera que faz intercâmbio. E a galera que não faz intercâmbio. Então, se você segue essa linha de raciocínio. De que você precisa fazer um intercâmbio pra aprender inglês. Automaticamente, você vai ter que ter um gasto enorme. De, sei lá, de 30, 40 mil reais. Pra fazer um intercâmbio e falar inglês. Então, se você acredita que você só pode aprender inglês fazendo um intercâmbio. Isso se torna um problema, tá? Porém, o objetivo dessa aula é mostrar pra vocês hoje que não necessariamente, né? Você precisa de um intercâmbio pra falar inglês. Mas tem como a gente fazer isso de forma artificial, né? Então, ou seja, eu vou explicar pra vocês o que seria o ponto. Quando você vai pra um país, beleza? Você tá aqui no Brasil. E aí você viaja pra um outro país, né? Os Estados Unidos, beleza? Quando você chega aqui nesse país aqui, né? No caso, a gente tá o quê? Tudo em português. Esse é o natural, né? É o natural do Brasil. Natural. Então, grave sempre isso. Natural. O natural do Brasil é ter um ambiente em português. E quando você vai pra um outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui o natural é ter um ambiente em inglês, beleza? Então, automaticamente você tá trabalhando aqui basicamente ouvindo e falando em inglês, né? O máximo, o máximo por dia. Tá? Então, esse é o ponto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá entrando gente aqui. Tô atualizando aqui a galera. Show. Então, basicamente, qual que é a sacada? Então, você tá num país... Você tá aqui automaticamente num ambiente natural, totalmente em inglês, ouvindo e falando o máximo por dia. Esse é o ponto, tá? Beleza, até aí. Então, aqui entra um grande problema. O grande problema aqui é o seguinte. Quando você tá aqui, você só fala português. E só ouve português. Esse é o natural. Quando você tá aqui, você só ouve inglês e só fala inglês. Que é o tal do intercâmbio. Como eu expliquei pra vocês que as pessoas fazem. Só que existe a possibilidade dupla. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A possibilidade número um. E a possibilidade número dois. A possibilidade número um é o Joãozinho. O Joãozinho, ele vai fazer o seguinte. Ele vai lá pra fora. Beleza? Ele vai viajar pra fora e vai ficar lá seis meses. Show? Então, ele tá seis meses nos Estados Unidos. Será que ele volta falando inglês? Depende. Beleza? O ambiente, beleza? O ambiente é favorável pra ele falar inglês. Porém, existe um problema. Eu já vi situações de pessoas que foram pra esse país aqui. Por exemplo, foi pros Estados Unidos. Só que chegou lá e ele fez o seguinte. Ele chegou lá. Ele ficava num hotel só com brasileiros. Com pessoas que falam português. Né? Frequentava restaurante. Restaurante. Brasileiros. Com pessoas que falam português. Lugares que só tem brasileiros. E não praticava. Prática. Não praticava. Né? E não tinha contato. Contato. Né? Contato. Com nativos americanos. Então, esse cara, por mais que ele esteja nos Estados Unidos, que foi o caso de várias pessoas que eu conheci, que foram pra lá e voltaram sem falar, né? Por quê? Porque por mais que eles estejam num país, o Brasil ainda tá dentro dele. Essa é a grande sacada. Então, você tá num país, porém, o Brasil ainda está dentro de você. Sacou? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto inverso. Né? Então, é possível do cara viajar pra fora e voltar sem falar? Com certeza. Por quê? Porque o ambiente, por mais que naturalmente seja americano, ele criou um ambiente artificial em português. Então, é aí que tá a grande sacada. Existe a possibilidade de você, que é a número dois, que eu vou falar aqui agora, de você estar no Brasil, que é o Pedrinho, né? O Pedrinho vai estar aqui no Brasil. Porém, o ambiente natural no Brasil, natural, natural, é o quê? É português. Show? Português. Porém, existe a possibilidade de você criar um ambiente artificial em inglês. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, como que vocês podem fazer. Então, por mais que tenham pessoas que vão pra fora e voltam sem falar o idioma, existem pessoas que nunca foram pra fora e aprenderam o idioma. Então, esse é o exemplo, por exemplo, o meu exemplo, vários poligotos que eu conheço que nunca viajaram pra fora. Eu nunca viajei pra fora, beleza? Quero muito, mas eu nunca viajei pra fora e aprendi três línguas. E eu tenho vários alunos também, né? Dividindo assim, eu tenho alguns alunos, beleza? Alguns que foram pra fora, não aprenderam inglês, voltaram, entraram na minha mentoria e aprenderam comigo inglês. Então, você vê a questão. Então, ou seja, não necessariamente você tem que ir pra fora, mas o segredo, ele tá aqui. Então, como que você tira o proveito, por exemplo, de um ambiente natural? Um ambiente natural, que é lá fora. Você fica lá durante um bom tempo falando com americanos, né? E ouvindo bastante americanos, se relacionando. Isso é positivo. Aí você vai ter resultado lá fora. Por isso que tem pessoas que fazem intercâmbio e voltam falando inglês. Porque se colocaram no ambiente, se inseriram no ambiente, tá? É desconfortável, porém fizeram, tá? Beleza. Então, falando agora sobre o ambiente artificial. Como que funciona? Como que a gente cria esse ambiente de imersão? Então, nós temos aqui o ambiente de imersão sem sair do país. Então, nós temos aqui dois pontos. Dentro do teu ambiente, né? Ou seja, o que é imersão? Imerso. Estar imerso. Pra ver um copo com água. Aí tu vai e bota uma pedra. Joga uma pedra dentro da pedra. Tá imersa no copo. Beleza? Então, você tá imerso em um ambiente. Tá? Então, por exemplo. É basicamente assim o desenho. Deixa eu botar aqui pro lado. Que eu vou fazer um desenho pra te explicar. Você vai ter isso aqui, ó. Você tem essa bola aqui. Isso aqui é o Brasil. Que é onde a gente tá hoje. Beleza? Ou então qualquer outro país que você esteja. Tá? Menos um país americano, por exemplo. Aí você... No Brasil... Você... Aqui tá você. Beleza? Aí aqui tá a sua casa. Aí aqui, ó. Você vai criar a tua própria bolha. Em inglês. Então, ou seja. A grande sacada é... Você tá num ambiente de imersão. Você tá na tua casa. Ou você vai, por exemplo, pro seu trabalho. Né? Pro seu trabalho. Né? Pro seu trabalho. E você tem aqui também... Como criar um ambiente de imersão em inglês. Qual que é a grande sacada da imersão? É você ouvir... Tá? E falar... O máximo que você puder. Então, hoje... Querendo ou não... As redes sociais. Né? O digital. Vamos colocar assim. Né? Essa era digital que a gente vive hoje. A gente tem a possibilidade hoje. Né? De falar. De ouvir. De consumir conteúdo. Sem sair de casa. Então, hoje você pode estar em casa. Você pode estar no ônibus. Você pode estar no seu trabalho. Você pode estar na fila de um banco. Então, em qualquer lugar que você esteja, você tem a possibilidade, né? De consumir o máximo de conteúdo em inglês e falar também com pessoas de tudo quanto é lugar. Então, a gente hoje não tá mais naquela pegada que, ah, eu só posso falar com o americano se eu for lá pra fora. Né? Eu só posso falar inglês se eu estiver numa sala de aula presencial. Não. Hoje você fala com o americano de um outro lugar do país no teu país. Né? Então, isso é muito perfeito. Né? Então, basicamente é tipo assim, ó. Igual eu tô com você aqui agora, né? Por exemplo, eu tô aqui do Rio de Janeiro, né? Do Brasil. Rio de Janeiro. Eu falo com pessoas de diversos estados. São Paulo. Minas. E eu falo também com pessoas de vários lugares. Então, por exemplo, eu falo com o francês da França. Eu falo com o francês também, né? De outros países. De Portugal. Que tá aí em Portugal. Eu falo hoje com pessoas da Espanha, de Madrid. Pessoas da Espanha, né? No caso, nativos espanhóis, né? Da Argentina. Da Colômbia. Né? Em inglês. Aí eu falo também com o americano. Pessoas da África do Sul. Certo? Então, ou seja, tudo isso por vídeo. Por vídeo. E o mais legal, de onde eu quiser. De onde eu quiser. Então, esse é o primeiro ponto da imersão. Quando você cria um ambiente, né? Quando você tem esse ambiente, você consegue, basicamente, falar com pessoas de qualquer lugar. Essa é a primeira vertente da imersão. É você ter esse ambiente onde você pode falar o máximo que puder. Falar. Falar o máximo. Esse é o primeiro ponto que entra na imersão. O segundo ponto é conteúdo. Ou seja, é você ter conteúdo. Ter materiais. Para você consumir. Como que eu gosto de consumir material na imersão? Materiais de texto. Mais áudio. Tá? Então, eu gosto bastante disso. Outra coisa. Áudio sem texto. Então, áudio 100%. Tá? Então, esses dois pontos são importantes. Por quê? Aqui, texto e áudio. Você olha a estrutura. Que eu até expliquei isso na última aula. Estrutura. Tá? Beleza. E aqui, é a imersão de fato. É um listening. Que a gente chama de listening, né? Uma coisa complementa a outra. Então, a sacada é. Existe a possibilidade. De você usar o seu tempo ativo. E o seu tempo passivo, por exemplo. Ao longo do teu dia. O seu tempo ativo. Você pode trabalhar. Igual eu falei na primeira aula. Bastante memorização. Memorização. Com conteúdo. Curto. De texto e áudio. Certo? No teu tempo passivo. Ao longo do dia, por exemplo. Tipo agora. Eu tô dando uma aula. Agora não tem possibilidade. De eu colocar aqui alguma coisa em inglês. Enquanto eu tô dando aula. E eu tô 100% comprometido com isso daqui. Né? Com essa atividade. Mas, por exemplo. Se eu for pra academia, por exemplo. Fazer uma atividade. Dar uma caminhada. Correr. Né? Tô na fila num banco. Eu tô sentado no ônibus. Tô no metrô. Tô num trem. Tô numa barca. Sei lá. Num avião. Interessa. Aonde eu tiver. Eu posso trazer o idioma. Pra minha rotina. Então, lembra que eu mostrei pra vocês. A bolha. Então, nós temos a bolha. E eu posso trazer pra minha rotina. E criar a minha própria bolha. E falar. Caraca, olha. Eu tô aqui. Tem várias pessoas falando em português. Mas eu vou botar meu fone de ouvido. E eu vou criar meu ambiente. E quando a gente faz isso. Aí a gente tem um ambiente onde você ouve. E também um ambiente onde você fala. Igual eu expliquei pra vocês. Por chamada de vídeo. E por aí vai. Né? Então, assim. Existem hoje. Diversas possibilidades. Tá? Primeira possibilidade. Primeiro ponto. Você pode fazer isso de forma gratuita. Hoje tem diversas plataformas. Onde você pode encontrar nativos. Pra poder praticar, né? O Tandem. Né? Tem o HelloTalk. O próprio Instagram. Né? Falando de forma brasileira. O Instagram. Né? Então, o próprio Insta. Você conhece pessoas. E você pode praticar com essas pessoas. Né? Conteúdo. Hoje tá lotado. Tem Netflix. Né? Tem YouTube. Certo. E por aí vai. E aí vai na sua imaginação. Agora, a grande sacada é. Duas coisas legais. Primeiro. Pra você praticar. Eu acho legal que você tenha uma pessoa fixa. Eu acho que é muito bom. E que seja uma pessoa legal. Uma pessoa divertida. Que vai prender você na prática. E pro conteúdo é a mesma coisa. Você deve consumir conteúdos. Que sejam agradáveis. Então, 100%. A. Gradável. Então, não vai assistir. Pô. Uma série falando, sei lá. De culinária. Se você não gosta de culinária. Né? Não vai assistir futebol. Se você não gosta de futebol. Pô. Eu gosto de maquiagem. Assiste coisas de maquiagem. Né? Eu gosto de filme de ação. Assiste filme de ação. Porque você vai engajar com o conteúdo. E você vai passar mais horas. Mais tempo com aquele conteúdo. Tá? Então. Nessa brincadeira aqui. É possível que você tenha aí. Um progresso. Por exemplo. 30 minutos. De prática. Já é perfeito. Você pode fazer aí. Pelo menos duas vezes por semana. Tá? E aqui o consumo de conteúdo. Você pode trabalhar conteúdos curtos. 30 minutos por dia. E você pode fazer imersão. Por exemplo. Uma hora. Duas horas. Dependendo do seu tempo. Quatro horas. Né? Eu tenho alunos que fazem quatro. Seis horas por dia de imersão. Só de tempo morto. Que é aí que tá a grande sacada. Que é isso aqui. Que a gente chama de tempo. Morto. Tempo morto. Que é aquele tempo que você de repente faria alguma atividade. Que ela não requer. 100%. Né? De atenção. Lembra que eu dei o exemplo? De você fazer uma caminhada. De você fazer uma corrida. De você malhar. De você fazer qualquer coisa nesse sentido. Tô lavando uma louça aqui. De repente. Tô limpando aqui um chão na minha casa. Tô tomando banho. Ouço alguma coisa. Né? Tô lendo um livro. Posso tá ouvindo alguma coisa também. Dependendo. Claro. Né? Se não for um livro que vai. Né? Pegar muito a tua concentração. É uma matéria específica. Não recomendo. Mas se é uma atividade que não requer 100% de atenção. De foco. Você pode usar isso como tempo morto. E ir acrescentando isso. Em imersão. Usar como imersão. A imersão nada mais é que isso. É assim. Você tem um dia com 24 horas. Aí você tem. Tô dando um exemplo. Né? Uma rotina normal. De uma pessoa normal. Sei lá. Você dorme de 7 a 8 horas por dia. Aí você trabalha de 8 a 10 horas por dia. Certo? Então aqui nessa bancadeira você tem, sei lá, 18 horas. Vamos botar assim no máximo. Então você tem aqui 6 horas. Por exemplo. Que ao longo do dia você consegue encaixar alguma coisa. É quebrado. Por exemplo. Ah, de manhã. Café da manhã. 30 minutos. A caminhada ali até o ponto de ônibus. Sei lá. 15 minutos. Ou então dentro do carro. 15. 20 minutos. Né? Aí a hora do almoço. Você tem 20 minutos. Entendeu? Aí na fila ali. 15. Então, ou seja. Em vez de você usar esse tempo aqui. Pra mexer no celular. Fazer coisas que não são úteis. Que vai aproximar você do teu objetivo. Você pode usar isso daqui. Dentro da imersão. Aí você vai perceber que no dia você vai criar tempo. Então você vai pegar isso tudo aqui ao longo do mundo e vai. Caraca. Pô. Hoje. Que sem querer eu estudei uma hora. Uma hora e meia. De sacanagem aqui. De sacanagem. Só se você fizer. Fazendo esse panorama. Você fala assim. Caraca. Eu tenho tempo e eu não sabia. Essa é a grande sacada. Né? Então. Isso é poderoso. Você fazer isso dentro da imersão. É muito legal. Tá? Seguinte. Eu vou abrir agora pra dúvida. Se alguém quiser mandar um chat aqui com alguma dúvida. Eu vou estar respondendo agora. Beleza? Valesca. Fala comigo. Tá com alguma dúvida? Tá tranquilo? Sobre o tema que a gente falou hoje. Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. 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 Eu vou falar agora o restante do conteúdo. Show. Tudo certo. Beleza. Tá. Vou passar pra vocês agora a próxima parte do conteúdo. Seguinte. A segunda opção. Né? Então, como eu falei. A primeira opção é uma opção gratuita. E a segunda opção. Existem diversas. Que é a opção que a gente chama de opção paga. Beleza? Né? Eu gosto de chamar de investimento. Né? Investimento. Ou seja. Basicamente é o seguinte. Existe a possibilidade. De você ter um ambiente de imersão. De você ter esse ambiente que eu falei. De você consumir conteúdo. De você. Né? É. É. Falar com pessoas. Só que existem várias opções. Então, hoje, por exemplo. Tem aplicativos que você pode fazer. Tem aplicativo que você paga até em dólar. Para praticar com o nativo. Tem aplicativos que você paga também lá. Um valor X por mês. E tem acesso, por exemplo. A conteúdo. Tá? Você pode pagar também. Um professor particular. Né? Enfim. Existem formas e formas e formas. Que você pode trabalhar. Até mesmo um mentor, por exemplo. Para te dar direção. Ou seja. São opções. Aqui você pode praticar. Opções de prática. Pagar um nativo para praticar com você. Né? Pagar uma plataforma que tenha conteúdo. Já ali. Né? Bonitinho. É só você pegar e consumir. Sem precisar ficar procurando conteúdo. A gente já tem um conteúdo ali. Certo para você fazer isso. Pagar um professor para te ensinar. Te ajudar. Ou um mentor para te dar direção. Tá? Então, assim. Qual que é a grande sacada? A gente fechar aqui legal. Né? Hoje eu tenho um ambiente. Eu, né? Como mentor. Eu tenho um ambiente. Hoje eu consigo englobar. Tudo isso daqui. Né? E de uma forma muito acessível. Então, hoje eu tenho um ambiente. Né? Para quem não sabe. Com vários alunos. Né? No caso, eu sou mentor. Né? Então, eu tenho um ambiente onde você tem um grupo de mentoria. Onde eu dou direção para você. Onde eu vou pegar a tua rotina. Tua situação. Né? Eu vou mostrar para você ali um plano personalizado para você aplicar. Eu vou te acompanhar. Né? Vou te dar direção. Vou te mostrar técnicas. Tudo o que você precisa para poder aprender inglês. Então, esse é o primeiro ponto. O ambiente tem isso já incluso. Né? E, além disso, eu tenho aulas gravadas. Ou seja, tenho aulas lá estruturais de inglês. Para formar em você uma base. Para você conseguir, né? Trabalhar o inglês de uma forma mais acelerada. Né? Enfim, aulas técnicas com diversos métodos. Né? Enfim. Tem conteúdo. Então, tem material. Tem tudo já mastigadinho, bonitinho. É só entrar lá, pegar o conteúdo. Consumir da forma que eu ensino. Né? E, além disso, tem um ambiente já de prática. Pronto. Então, você não vai ter o trabalho de procurar ninguém para nada. Então, você já tem um ambiente pronto, preparado. Com professor, especialista e nativos. Ok? Então, hoje, basicamente, nós temos lá três professores. Sendo o Matheus, né? Que é o professor especialista. Trabalha duas conversações por semana lá dentro. Tá? E dá também suporte. Né? Para vocês pelo WhatsApp. Então, vocês vão ter o meu contato. Vai ter suporte comigo. E mais o suporte também do Matheus. Né? E, além disso, tem dois nativos. Tá? Então, tem um nativo que dá uma aula num dia. E um nativo que dá uma aula no outro dia. Então, ou seja, você tem o meu direcionamento, né? O meu acompanhamento, tá? O direcionamento de uma pessoa que tem experiência no que está falando. Então, eu já aprendi três línguas. Tenho diversos alunos tendo resultado também. Então, você tem esse ambiente completo. Um ambiente imersivo, realmente. Onde você vai ter direção, vai ter aulas técnicas, aulas estruturais da língua inglesa. Para você fazer a sua base. Treinar a pronúncia. Você vai ter conteúdo lá mastigado. Muito conteúdo. Indicação de conteúdos também. Para você pegar por fora também, se você quiser. E você vai ter um ambiente com quatro práticas. Tá? E para todo mundo que está assistindo aqui a essa aula, beleza? Seja você que está assistindo pelo YouTube. Você que está assistindo ao vivo. Vai pegar a gravação depois também. Todo mundo que estiver assistindo aqui, eu estou fazendo uma condição especial. A gente ainda está com quatro vagas. Beleza? Para essa mentoria em grupo. Tá? Para essa turma que a gente está aqui. A minha mentoria, normalmente, ela custa três mil reais. Esse é o valor que vai agora passar para reajuste. Beleza? A partir do próximo mês. Quem estiver entrando por essa aula ao vivo, me chama, manda um WhatsApp para mim e fala Cara, eu quero entrar na tua mentoria. Eu estou fazendo uma condição mega especial. Então, estou colocando um valor de até 12 de 175 reais. Ou 1.500 a vista. Isso já por seis meses de mentoria. Então, você vai ter seis meses do meu acompanhamento com conteúdo, material, aulas e prática de conversação quatro vezes por semana. Tá? Beleza? Basicamente, é isso. Tá? Então, você vai estar pagando esse valor aqui. Tá? Esse investimento. Tá? Ou esperar aí para as próximas turmas e estar pagando o valor normal. Então, quem entrar nessa oportunidade vai poder pagar esse valor aqui. Tá? E eu vou dar como bônus também. Beleza? Um encontro individual. Um encontro individual. Um encontro individual. Que estão cobrando esse valor aqui. Que estão cobrando esse valor aqui. Né? Eu estou colocando aqui embaixo o meu contato. É só você falar. Anderson, assisti lá a tua aula. Quero entrar para a tua mentoria. Tá? Que aí a gente vai conversar até esgotar essas quatro vagas. Beleza, gente? Então, esse aqui é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Coloquem em prática nesse conteúdo de inversão. Semana que vem vai ter mais aulas. Beleza? Então, semana que vem já vai ter uma outra aula ao vivo também. Que eu vou estar preparando para vocês. Show de bola, galera. Então, é isso. Tamo junto aí. Grande abraço.